Olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje com vocês, prazer meu estar aqui nesse lugar lindo pedindo um pouquinho com vocês essas imagens maravilhosas do nosso vídeo mas maravilhoso mesmo é a festa do dia 2 de novembro, eu espero você estou aqui fazendo esse vídeo para convidar você, sua família religiosa para convidar também todos os amigos, todos os seguidores, todos os que acompanham o meu trabalho pessoal quem gosta de mim, principalmente quem gosta da Maria Pandilha pois é, de primeiro dia 2 de novembro, todos os anos a gente tem a festa da Maria Pandilha e essa festa acontece, o ônibus sai da frente da magia cigana e leva todo mundo até a Calunga a festa acontece dentro dos cemitérios, é uma homenagem às almas, em novembro é o mês deles quer participar? Liga 513237268, 5132286527 coloque seu nome na lista, que eu terei imenso prazer de aguardar você nessa noite mágica está feito o convite né gente? e o nosso site www.magiacigana.net e o whats 5199728-0478 marque já sua consulta de baralho cigana venha conhecer minha casa, venha conhecer e dar um abraço nessa noite da Maria Pandilha eu estou aqui, mais uma vez, fazendo convite a você, aos seus filhos de santo e também a todas as pessoas que curtem o nosso trabalho todas as pessoas que admiram aí a magia cigana e eu sei que são muitas né? um beijo pessoal, até o nosso próximo vídeo um beijo pessoal, até o nosso próximo vídeo